Que tal começar a investir com o pé direito, com um produto que rende mais que o dobro da poupança, é seguro e cabe em qualquer bolso? O CDB 220 da Genial remunera o investidor com 220% da taxa DI. Com apenas R$ 10,00 já dá pra começar. E tem mais, ele é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito. E como é um investimento de renda fixa, também tem baixo risco. E claro que só na Genial você tem acesso ao CDB 220% do CDI com liquidez diária. Ou seja, se precisar resgatar o seu investimento, o dinheiro é acreditado no mesmo dia. Você não precisa escolher. Venha para a Genial e tenha rentabilidade, segurança e liquidez de uma só vez.